Olá gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o coronavírus só que de uma maneira, pular do humor né gente não interprete né, que jamais eu quero mal pra ninguém não é isso, vamos esperar em Deus que esse vírus passe logo e nós voltamos à normalidade com muita fé em Deus e saúde né gente e vamos dar início ao nosso jornal primeiramente o horário olha, é hora da gente ter muito cuidado com essa coisa né que a coisa é ruim né gente e a temperatura do tempo que jamais eu posso esquecer né tá um calor danado aqui viu tá pegando fogo, é bom pelo menos o bicho encosta perto do calor é isso, vamos para a primeira notícia se você tiver acima de 60 anos e ouvir esse áudio não saia de casa é o caminhão cataveio que tá passando na sua rua extras político que estava desaparecido há 3 anos reaparece e deixa recado que vai passar na sua casa para pedir o seu voto se você vê este homem na rua não faça perguntas idiota pra ele vai chover hoje? o que que você tá perguntando tá? vai chover hoje? ah vai chover hoje eu tô vindo do boteco, eu não tô vindo do céu não você vê o que é isso? aluno da escolinha de paulo da gata narizinho se dedica a quarentena eu vou cobrar o filho da peste, ele mora aqui narizinho vou cobrar ele que ele tem uns 60 dias que me deve não vai chover hoje aluno da gata aluno da gata aluno da gata dois filhos da gata oi satanás o que você quer? rapaz, você esqueceu de me pagar aquele dinheirinho como é que eu vou pagar que eu tô dois meses sem trabalhar? não, mas eu não tenho nada a ver não fiquei neve, 10 metros de distância de mim viu por que? eu tô de quarentena agora tá de quarentena? tô não posso te demitir agora miserável e só posso pagar quando eu começar a trabalhar agora daqui a dois meses ainda mas se você me arrumar meu dinheirinho eu não vou pagar agora, eu tô quebrado sem dinheiro tá bom jornalista promete se vingar da China e tô indo agora mesmo para a China isso aqui tá cheio de mosquito da dengue assim como eles botaram o vírus, o coronavírus em nós vou enficar dengue neles também tô indo para a China agora o jornal JPG tem um entrevistado de hoje que é o aluno Narizinho faça favor Narizinho, sente-se boa noite boa noite, como é que está o senhor? tudo bem por que esse nome Narizinho? porque o senhor é mais bonito da noite mais bonito? mais bonito da noite sim, não, mas qual a relação da boniteza com o Narizinho? porque o senhor é grande a orelha a orelha é grande você aí olha botaram uma cobra tem medo de cobra? tem então tá e se então no caso é porque a orelha do senhor é grande aí chamam de Narizinho tem certeza que eles não confundiram nada, né? nada, nada, nada não se atrapalhar em nada, né? mas o senhor tá indo bem mesmo? tô bem, graças a Deus da saúde e ele dá escolinha de Paulo Lagata? tá boa tá boa tá aprovada o senhor consegue chegar até o Enem com ela? chego chega mesmo primeiramente Deus na frente, né? é o professor Paulo Lagata no caso é um professor topado é topado mas ele dá alguma merenda lá pro pessoal? tá e é? dá arroz mucuzá mucuzá também pão doce pão doce pão macio, né? macio, recheado recheado do que? pimenta? pimenta e é? cheio de tomate tomate também mas peixe essas coisas assim tem tudo ovo, ovo, ele não entregou pão com ovo ou seja alguma vez não, né? entregou e foi? mas o senhor come bastante ou é meio o senhor é bom de boca é bom de boca eu como cinco dúzias de ovo por dia cinco dúzias de ovo? é e como quarenta pão quarenta pão mas o senhor é magra assim é porque não é falta de comida não, né? porque faz academia ah, o senhor faz academia faz magrecia faz magrecia faz magrecia sei mas a academia que o senhor faz é aqui em Moita mesmo ou? em Aracaju ah, em Aracaju mas aí eu vou e vim da pé ah, já vai a pé já vai fazendo exercício vou a pé e vim a pé aí já vai exercício mas essas cinco dúzias de ovos que o senhor come é antes do exercício ou depois? depois do exercício depois e porque não faz assim come duas dúzias e meia antes do exercício e o restante depois, após exercício porque fica na barriga muito fada muito fada quer dizer que o senhor se acha um cara muito bonito mais bonito da noite mais bonito da noite e tem muita namorada? tem vinte vinte namoradas mas nunca tomou ganha não? tem ganha de oito de oito no caso está faltando só de doze agora que o caso é vinte vinte namoradas que o senhor tem, né? e no caso já tomou ganha de oito aí no caso só tem doze para botar ganha tem doze é a vida está dispensada já está dispensada, né? mas não dói não ganha, dói só dói se nascer na bunda que aí não pode sentar não pode sentar mas no caso sendo da cabeça, né? não tem problema então está certo, meu amigo muito obrigado boa noite, hein? boa noite, fica com Deus galera, peço a todos vocês que são inscritos e os não inscritos também é que participem sempre do canal as aventuras de Paulo da Gata aqueles que não são inscritos se inscrevam e deixem sempre o joinha compartilhem, né? que é para nós ficar de boa, né? um grande abraço para vocês e fica com Deus um grande abraço para vocês é um grande abraço para vocês um grande abraço para vocês